Bonde da Estronda Bonde da Estronda Mister Kata Seu modomo Massão Thug Estronda Fumo Sem carro Gata Vem fazer amor Mansão Thug Estronda Fumo Sem carro Gata Vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas singelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques Variedade, sempre tenho as namorada Dão ataque Banheirades, dro massagens com as mina passando nus Parceiro só de toalha chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher, sem pederastia Aqui o ritmo é insano, os pela entra em desespero É tipo vinte mulher linda pra cinco parceiro Diferente do seu mundo estagnado, fraco pau mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que as vezes é foda da vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrondou em moleque, zoou parou no tempo agora sente esse vazio Tá oco aí por dentro, não é de mulher, não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmão Fala em night se não tem, fica na mansão Chama o bonde pesado que vem do caldeirão do Hulk Já te disse que não é truque, trazendo as amiguinha universitária da PUC Garrafa de Chandon, jogada pela casa Vários Red Bull, toma Red Bull que te dá asa O uísque tá no ponto, anota que eu tô falando Isso é precitude máxima no estilo mais insano Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar ver De não se esconder, de não rebater, de surpreender São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra minhar Mansão todo estonda, que o amor Sem carro, gata, vem fazer amor Mansão todo estonda, fumo Sem carro, gata, vem fazer amor Tu vai, eu já tô, tô te esperando aqui É só interfonar, entre no elevador e subir Não precisa trazer nada, só sua beleza Sua maior riqueza, já é sua de natureza Estronda elitizada, estrondando com elegância É um charme irreverente de primeira instância A ganância só se for querer mais estronda O que eu quero mesmo é curtir com os parceiros Gastando essa onda, geral doidão Curtindo o clima, trancado nos quartos Quando acaba a social, todos saíram fartos Satisfeitos no que a mansão pode oferecer E as mina ficam pensando Como eu pude fazer Fez minha filha, entrou aqui, já era Viciou nesse bagulho, agora tu me venera E eu te venero, claro, sempre deixo estar Disseminar o amor pelo mundo Amor não pode faltar Falando nessas doideiras, qualquer rima agora sai Mansão, thug, estronda, é no estilo American Pie Vai sempre louco, lançando estubo de lança Bota o fé com meus parceiros Quem acredita sempre alcança Lança o Peugeozinho na pista, completamente tunado Aro 16, alteza e roda até SW Pra não deixar faltar, serve de aperitivo Um DVD maneiro, o solzão e um cano esportivo Não é pra dirigir, noidão, porque eu tô muito crazy Deixa o van no volante, eu volto anavando, baby Tu sabe, sexta-feira é dia dos amiguinhos Se eu não chego na bebida, a bebida chega em mim E na volta geral morto, chegando louco do baile Só mesmo eu e Dentinho lançando no freestyle Falando ideia louca que a gente nunca esquece Revezando beatbox, rimando do que acontece Segurança tá pesada, regulando a parada A gente rende viajando, deixando as mulher pelada O baby sempre marolando E as mina perdendo a linha Tó de louco na novinha, cheio de namoradinha Figuinho vem rabeirando, sempre maroto no carro Botando as mulher na van, não tem problema Se é barro, barro ou mulher bonita Tá tranquilo, vamo que vamo Equipe XXT, só moleque insano Josh Cracolândia nas filmagens Ele assume pra jogar as gastações De geral no YouTube Não tem como ficar sério com essa equipe loucaça Abalando e estrondando todos os lugares onde passa Estrondando de rolê, os parceiro de Nikit Orelha, jefinho, pardal, as mina dão xilique Pesado de primeira linha que nunca esconde Nego treme quando os moleque vão passando de bonde Contratante bunda, deixa que a gente empacota Dênis, DJ, Vitor Júnior, Marcelo Cocota No escritório tal gordinho, com as piadinha marota Quer deixar ele feliz? Tá lá, tá de leite, moça E eu sempre no grau, chapado, louco, magrim Flamenguista alucinado com o jeito do Agostinho Tintin, com meu parceiro emancipado É nóis que tá, leozinho, maromba Avisa pra elas, cuidado com o molado Na mansão é diretão, 24 horas por dia As mina entra forte, sai daqui com o anime Seca lá dentro, o batimento vai a mil Louca aqui dentro, já lá fora ninguém viu Ninguém viu, ninguém sabe nada de piadinha Aqui dentro perde a linha, lá fora é uma santinha Tenho uma teoria nela que eu estudo Patricinha cheia de merda e a Zemo quebra tudo Isso é fato não, tem como discutir Eu amo Patricinha, mas Nilson não dá pra competir Na mansão o tempo para Lá fora o tempo passa Um dia aqui dentro é uma semana e lá vai fumar Mansão Tugues tronda, formou Sem caô Gata, vem fazer amor Mansão Tugues tronda, formou Sem caô Gata, vem fazer amor Pergunta pra ela que ela responde sem caô Prefere um nerd Santinho ou um MC com fama de comedor? Vocês são fodas Pergunta pra ela que ela responde sem caô Pergunta pra ela que ela responde sem caô